O que se faz aqui no Paraná é exemplo para o Brasil. Eu acho que é a partir de exemplos como esse que nasce a ideia de modernizar a legislação. O que quer dizer isso? É menos esgoto por rio, mas é tratamento para o benefício do meio ambiente. Com isso nós aumentamos também a eficiência dela, aumentando o atendimento à população. E olha a diferença que o novo macro regulatório do saneamento pode fazer ao se proponhar e comercializar o serviço até 2033. Quando a gente fala de esgoto, a gente fala em saúde, a gente fala em reduzir mortalidade infantil, a gente fala em melhorar o meio ambiente, deixar de poluir.